Bom, parece que o Rebirth Champion X aqui atualizou, rapaziada, vi algumas coisinhas novas aqui, mas beleza, parece que também tá tendo um evento aqui, ó, acho que só não consigo entrar, é, só não consigo entrar, não sei se libera daqui 4 dias, no caso 5 dias aqui, eu não sei como é que é, mas parece que vê esse mundo que precisa de 2.5N de Rebirth pra gente passar pra lá, é, tá complicado, bom, eu já sei de uma coisa, pra lá a gente não consegue ir, Eu tô aqui em escala de dinheiro, demonizinho ali, e eu posso trocar alguma coisa, tipo renascimento, eu tô com quanto? Eu posso trocar, ó, beleza, troquei renascimento aqui, e eu acho que eu posso aumentar ali, ahn, deixa eu ver mais o que a gente pode aumentar aqui, 50k, eu vou aumentar essa paradinha de 50k, ahn, vou upar esse daqui também, esse daqui também, esse daqui também, beleza, o nosso clique tá monstruoso, ah, deixa eu ver os patch, ah, eu tenho que equipar os melhores aqui, ó, beleza, Ah, esses daqui já são meus melhores, bom, vamos aqui pra praia, e eu nem sei quanto de Rebirth a gente precisa ir pra próxima praia, né, pra próxima praia, pra próxima atualização aqui, no caso, auras custa 700k de Rebirth, mano, 700k, tá, nossa, eu tô, nossa, falta muito, falta muito, mas muito, muito, bom, 7, nossa, calma aí, tem um 2x renascimento aqui pra gente pegar, não? Então, opa, 15 milhões, 15 milhões, nossa, os patch é o que? Ah, velho, mano, acho que eu vou comprar esse daqui, rapaziada, eu tô curioso pra testar ele, ó, 2 mil, ahn, me chamou atenção, né, rapaziada, vezes 15 milhões, velho, vamos ver em patch aqui, ele veio, veio, nossa, ele é muito top, vamos equipar aqui agora, só dar um clique e eu consigo 4T, provavelmente é dar o Rebirth, é, olha isso daqui, caraca, que louco, rapaziada, tá, deixa eu ver uma coisa aqui, aqui tem passe dentro do jogo, isso daqui é da hora, vamos redivicar esse 2x clique aqui, opa, Ah, 2x clique, perfeito, mano, nice, deixa eu ver aqui se tem algumas coisas que a gente pode pegar, 2x renascimento, vou comprar aqui também, querendo ou não, gosto bastante desse jogo, rapaziada, vamos pegar esse daqui, ahn, vamos pegar esse 2x gemas aqui também, beleza, ahn, será que tem mais alguma coisa que a gente quer? Renascimento automático, vou pegar esse renascimento automático aqui também, beleza, peguei renascimento automático, e eu acho que por enquanto só esse daqui, renascimento automático é o que? Aqui, ó, renascimento automático, liga, eu tenho que selecionar, né, vou selecionar o último, ligar, ué, aqui, hum, a gente tá trocando, ah, tá trocando, beleza, nice, então é só a gente dar os cliques, ah, então a gente só precisa de um autoclique, basicamente é isso, só precisamos de um autoclique aqui, ahn, 2x clique, não é isso, clique automático, 149, beleza, a gente comprando isso daqui fica perfeito, se liga, rapaziada, o que que acontece? Se liga, pronto, vamos ativar aqui, ativei, pronto, acabou, acabou, pronto, rapaziada, liberamos uma ilha, olha isso daqui, olha isso, rapaziada, Mano, 2 milhões ali, cara, olha isso, rapaziada, o próximo ali custa aqui 12 milhões, daqui a pouco a gente já consegue 12 milhões, eu por enquanto não vou lá, o que que eu vou fazer? Ahn, eu consigo comprar isso daqui? Não, eu consigo? Calma aí, calma aí, deixa eu parar um pouquinho aqui, o renascimento automático, deixa eu desligar aqui um pouco, né, rapaziada, desliga, desliga, e para de clicar aqui também, mano, deixa eu fazer isso daqui, ó, botão de nascimento, vamos pegar vários, beleza, 10, aqui vou comprar o 2x também, Não dá pra gente comprar mais nada, ahn, deixa eu ver o que a gente pode comprar aqui, dá pra comprar mais força, calma aí, isso daqui é o que? 100 milhões, isso não dá, eu vou comprar de velocidade também, beleza, velocidade 9, isso daqui, ó, agora, nice, acabou, beleza, rapaziada, vou ativar novamente aqui, ah, já tá no último, já tá no último, já tá no último, agora é só ligar? Não, calma aí, preciso selecionar, selecionei, agora acabou, deixa eu ver, hum, não tá indo, será porque eu não tenho? Deve ser, né? É, eu não tenho ainda, ainda, vamos ligar aqui, ó, autoclique agora, beleza, perfeito, e trocou 56 milhões, 56 milhões, mano, que roubado, liberei outro mundo, liberei outro mundo, será que tem como chegar ali no outro, até no outro mundo ali? Caraca, eu tô com 9 bilhões ali, esperem um pouco, vamos desligar isso daqui, parar meus cliques aqui também, nice, 1 bilhão isso daqui, ah, cadê a paradinha que custava 1 bilhão? Acho que era autoclique, né, mas agora já tem, ok, ó, clique automático grátis, 100 milhões, e eu comprei, mas tá de boa, vamos pegar o que, rapaziada? Deixa eu ver, clique rápido, vou pegar clique rápido aqui, multiplicador de gemas, vamos pegar, hum, beleza, já não dá mais, tá, vamos fazer o seguinte aqui, vamos clicar aqui, e vamos trocar a paradinha do Rebirth, Nossa, agora é muito difícil, viu, é muito, muito, eu preciso de 2.06 CN, rapaziada, vou dar uns cliquezinhos aqui na tela também, pra ver se a gente consegue mais, vai, 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 eu tiro o trocanço ali, os 100 milhões, que a gente vai conseguir de Rebirth, pronto, toma, foi, rapaziada, e com esses 100 milhões a gente conseguiu 12 ali, então dá pra gente pegar o que aqui nisso? Dá pra gente pegar essa paradinha de Rebirth aqui que a gente queria, e agora vou pegar essa paradinha de clique, nice, pronto, acabou, agora eu vou atrás de conseguir alguns Os pets novos aí pra gente, vamos ver aqui, tá, precisamos de 20 CN agora, agora ficou difícil, 20 CN, e agora eu sou ultra, beleza, mas a gente tá passando os mapazinhos aqui, ah, ah, eu não tô no estúdio, beleza, nice, então vamos pegar uns pets daqui, eu não quero comum, nem isso, eu só quero os outros aqui, ó, aí eu tô com 37, nossa, não vou pegar nada daqui, rapaziada, me desculpe, só que eu não vou pegar nada daqui, cara, eu vou esperar liberar o outro mapa, que eu já tô quase liberando, Bom, aqui, eu tô sentindo falta de uns cliques e mais rápido, tô sentindo falta de mais gemas, tô sentindo falta de mais clique, ó, toma, mais força no clique, perfeito, agora o Rebirth que a gente precisa, a gente precisa de 70 CN de cliques, será que é o meu clique que fica mais rápido? Deixa eu dar um cliquezinho a mais aqui com o outro clique, ó, vamos ver como é que funciona isso daqui, vai lá, vai lá, a gente tá com as 70, beleza, ai, a gente falta muito pouco, velho, muito, muito pouco, vamos tentar trocar nesses 25 aqui, aí foi? Foi? Não, foi a metade, cara, vamos tentar trocar de novo, toma, foi? Liberamos o vulcão, isso, boa, liberamos o vulcão aqui, será que a gente morre? Não, não morre? Tá, tem dois pets, um de Robux, que eu não sei a força, então nem vou tentar, ah, é 200 Robux, vamos pegar um só, vamos ver como é que funciona, só um, vai, beleza, comprei só um, veio qual pet, e aí, qual pet? A gente já pegou já, deixa eu ver, 2 milhões, 2 mil, equipa, né, rapaziada, 2 milhões, nossa, olha isso dele, já aumentou muito, a nossa velocidade, nossa, 185 bilhões, a gente já tem, hein, bom, vamos tentar pegar alguns pets, né, rapaziada, toma, peguei um comum, será que não tem como abrir 3? Tem como abrir 3, bom, eu acho que é só a gente deixar agora no alto, né, é, eu não posso, pra deixar no alto, eu preciso entrar lá no grupo deles, né, cara, nossa, que triste, triste, rapaziada, mas não importa não, eu vou tentar pegar alguns pets aqui, pra gente ficar mais forte, e se a gente liberar mais mundos aqui, fica perfeito, cara, mano, ativeu o modo pay to win aqui, o negócio começou a render muito, velho, muito, 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 é bom que eu mostre as coisas pra vocês aqui sobre esse jogo, que eu tô gostando bastante, ultimamente, de jogos simulator, velho, é muito bom, muito divertido, beleza, eu peguei muito raro, já dá pra fazer um time com os raros aqui, ó, deixa eu ver, 1 milhão, a gente transforma em dourado, aqui, o dourado fica 2 milhões, era isso que eu queria, 2 milhões, e com 2 milhões a gente consegue upar muito mais rápido, só que por enquanto não é isso, né, rapaziada, eu vou em busca de conseguir outro pet, outro pet mais forte, então bora lá, né, rapaziada, daqui a pouco a gente consegue, bom, não vou rodar mais nessa linha não, que parece que eu já liberei outro mundo, sinceramente, liberei já outro mundo, então o que a gente vai fazer aqui, eu tô precisando de comprar algumas coisas aqui, rapaziada, eu vou comprar esse pet equipar aqui, tá, a gente pode equipar mais um pet, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, vou comprar esse clique mais rápido aqui também, mais força, mais rebirth, mais rebirth, mais rebirth, beleza, pronto, aí a gente vem aqui e troca esse dali que a gente quer, ó, nossa, aquele dali vai ser difícil, viu, vai ser difícil a gente conseguir, a gente precisa de 27.5SX de clique, mas tá bom, não vou desistir não, e uma coisa que eu quero fazer de novo é vir aqui em pets e conseguir transformar esse pet em dourado, tá, juntando os dois não dá, né, a gente precisava de 5, mas beleza, a gente liberou, não, liberou a área não, a gente tem só esse vulcão aqui mesmo, caraca, falta muita coisa, tipo, 600 bilhões de rebirth, esse último ali dá quanto? 10 bilhões de rebirth, calma aí, 10 bilhões? É, 10 bilhões, nossa, eu vou ter que ficar muito tempo aqui girando, rapaziada, opa, nossa, isso daqui eu não tinha percebido, é pro Robux, quer ver? Não, não é pro Robux não, olha que legal, velho, tá, eu vou tirar aqui o, mano, eu poderia ter rodado aqui faz, ó, poderia ter rodado aqui faz muito tempo, velho, aí não, hein, rapaziada, aí eu tô trolando, calma aí que eu acho que eu tenho uma coisa pra fazer aqui, nossa, a gente vai conseguir passar muito rápido, só a gente vir aqui em loja, vou usar esses 30 minutos aqui, esses 30 minutos de clique aqui também, tá, e agora a gente vem aqui e compra 30 minutos 2x sorte, nice, 2x sorte aqui com a gente, gente, agora esquece, agora esquece, a gente vai pegar muito personagem, rapaziada, tipo, muito, é muito difícil pegar algum personagem que não seja raro aqui, juro pra vocês, é muito difícil, porque é tipo, 90%, ó, beleza, consegui, consegui ainda um dourado e um muito forte, né, velho, deixa eu ver, ah, era um raro dourado, tá, mas eu consegui muito raro, e com isso a gente transforma aqui em tóxico, pega isso daqui, transforma tudo em dourado, ó, ó, muito especificamente a gente vai transformar em dourado, rapaziada, explica o que eu vou fazer aqui, que é muito bom, rapaziada, e caso vocês forem jogar aqui, eu recomendo, ó, transforma em tóxico, transforma em tóxico, a gente precisa de mais uns 2, mas é tipo, 4 milhões agora, agora é só a gente ir aí pegar mais um pouquinho, vocês vão entender o que eu quero fazer, opa, pegamos um épico, pegamos um épico aqui, hein, esse épico aqui, multipliquei 1.2, só, é, pouquinha coisa, tá, vou equipar os melhores aqui, vai, tá, beleza, meus pets tóxicos, um épico aqui, amassando, rapaziada, a gente tá conseguindo muito clique, velho, muito, muito clique, opa, conseguiu um lendário, e o lendário multiplica quanto? 2.5 milhões, esquece, 2.5 milhões, bom, por enquanto não é isso que a gente quer, rapaziada, ó, consegui outro épico, é, já começou a melhorar as coisas aqui, viu, não tá vindo só raro, 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 tá vindo algumas outras coisas aqui, e fica perfeito pra gente, mano, deixa eu ver, opa, consegui um raro dourado ali, ó, nice, ó, a gente consegue transformar, não, ai, a gente precisa de um, vou tentar pegar um épico só, um épico, vai, eu só preciso de um épicozinho, beleza, peguei o épico, era isso que a gente queria, agora transforma ele em dourado aqui, nice, e ele ficou com 2.4 milhões, é, é, não importa muito não, vai, vamos pegar aqui esses piscinais raros mesmo que a gente tava querendo, beleza, nice, vamos transformar tudo aqui em dourado, e, boa, agora dourado, a gente transforma ele em tóxico, rapaziada, tá, acabou, não dá pra gente fazer mais? Agora a gente pega esse tóxico e transforma em galáctea aqui, sei lá, golem de lava, rapaziada, evolução máxima, 8 milhões, agora a gente dá uma equipe bash, equipe bash aqui, e é isso, rapaziada, 8 milhões, e eu tô com 117 bilhões ali, e é difícil, tá sendo difícil? 117SX, é, tá sendo difícil? Já, já complicou meu modo P2Wing aqui, é meio difícil agora, viu? Tá meio difícil aqui ativar o modo P2Wing, porque as coisas ficaram muito, muito caras, mas isso tudo também vai ser um motivo, rapaziada, vamos pegar aqui, ó, beleza, ó, já sou hardcore aqui, bom, o que que falta, rapaziada, transformar esse personagem ali, esse daqui, ó, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, aqui, aqui, e aqui, beleza, A gente transforma dois aqui em tóxico, e dá pra transformar dois, dá uma equipe bash aqui, tá, esse daqui vai ser meu time, esse daqui vai ser meu time, já tá um time aí até que legalzinho, e tá faltando a gente upar aqui agora, em upgrades, rapaziada, vou upar esse daqui, que eu acho importante, vou upar isso daqui, e vou upar isso daqui, ó, rapaziada, beleza, tava faltando upar esse daqui também, bom, deixa eu ver mais o que a gente pode ter, a gente tem 1 trilhão, tá, dá pra upar a nossa sorte aqui, ó, que é uma coisa que, tipo, eu não tava preocupando de upar, Mas a sorte é uma parada bacana, deixa eu pôr um pouquinho minha velocidade aqui também, 1 bilhão, 10 bilhões, tá, up level máximo, deixa eu comprar esse autoclique aqui também, já tá no máximo, tá, e agora vocês podem ver, não tem como a gente comprar nada, tem como a gente comprar mais nada, e agora chegou aqui num momento muito difícil, velho, a gente precisa ser em 47.5, SX de clique pra conseguir somente 10 bilhões, rapaziada, 10 bilhões, deixa eu vir pra esse mundo aqui que minha força também é multiplicada, né, multiplicada vezes 15, Então a gente consegue farmar muito mais aqui, e cara, a única escolha que a gente tem agora, é a gente ficar aqui, rodando pra pegar alguns pets, tá, e é isso que eu vou fazer, então, deixa o like e se inscreva no canal.